Santa Clara, Virgem Bela Santa Clara, na capela Encontrou a joia rara e tudo desprezou E ficando cara a cara, não tituguiou Santa Clara, só amor Santa Clara, Virgem Bela Santa Clara, na capela Encontrou a joia rara e tudo desprezou E ficando cara a cara, não tituguiou Santa Clara, só amor Amou completamente a pobreza Amou a penitência, a oração Santa Clara, pés no chão Amou também demais a obediência O silêncio e a sagrada comunhão Amou, cantar de Deus as criaturas Amou, o ideal da perfeição Amou, amou Santa Clara, dá-nos direção Amou, Francisco Amou, crucificado Amou, Jesus Jesus, o pobre em cada irmão Santa Clara, força, benção Santa Clara, Virgem Bela Santa Clara, na capela Encontrou a joia rara e tudo desprezou E ficando cara a cara, não te dubiou Santa Clara, só amor Santa Clara, Virgem Bela Santa Clara, na capela Encontrou a joia rara e tudo desprezou E ficando cara a cara, não te dubiou Santa Clara, só amor 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 Obrigado.